A tarde também, mas foi na praia de Jacumã, na cidade do Conde. Imagina que uma comerciante de 40 anos, conhecida por lá, ela foi morta com vários tiros. Gente, segundo testemunhas, ela estava caminhando na rua com uma amiga, quando foi abordada por um homem que saiu da mata. Anunciou o assalto e quando a mulher saiu andando de costas, ele atirou nela. Uma covardia. Olha aí, gente, segundo a polícia militar, essa vítima tem um comércio ali na cidade e morava na região já há muito tempo. O suspeito ainda segue sendo procurado. A gente tem que entender o que motivou. Ele tinha um relacionamento com ela, porque no momento em que ele anunciou ali um assalto, bom, era pra ele ter assalto, pegou as coisas, é ladrão, pega as coisas e vai embora. Atirou nela por quê? Se ela não representou nenhuma ameaça. E outra, além de ser ladrão, é covarde de atirar numa mulher de costas. Será que ele tinha uma outra motivação além de... na verdade, nenhuma motivação, né? Ela é uma pessoa conhecida, tinha um comércio ali, todo mundo já sabia dela. 40 anos de idade, nós nos solidarizamos a todos os amigos e familiares dessa vítima, que sem nenhuma razão aparente perdeu a vida num assalto. A gente não consegue entender o que pode ter motivado esse homem de sair da mata, roubar as coisas da vítima e atirar nela. Isso não tem nada que justifique uma atitude tão cruel quanto essa. Tá aí dada a notícia aqui no Povo na TV. Gente, vamos...